Um momento histórico do Grupo Belarmino e da Mix Telematics Brasil. Realizamos um evento emblemático que celebra o futuro da segurança e eficiência na condução. O lançamento do Totem Mix Telematics no Brasil com o aplicativo MyMix. No coração da inovação, o Grupo Belarmino recebeu o primeiro Totem Mix Telematics no país, marcando uma era de avanço tecnológico e compromisso com a excelência. E neste momento especial, a Mix Telematics junto com o Grupo Belarmino honraram motoristas excepcionais. Reconhecemos sua dedicação, seu compromisso e a sua busca pela excelência na estrada. A premiação dos que alcançaram a certificação padrão Mix de condução, que é uma celebração do talento e da segurança. Meu nome é Rafael, sou motorista da Rápido Campinas. E assim, com essa ajuda da telemetria, o acesso ao aplicativo foi melhorando cada dia mais, a gente acompanhando o que a gente estava fazendo errado. Meu nome é Matheus, motorista da Rápido Luxo há 10 anos. E hoje a telemetria Mix trouxe para nós aqui uma condição mais segura, um aprendizado. E através dessa telemetria da Mix, podemos conduzir o nosso veículo, a nossa ferramenta de trabalho com mais segurança, com mais eficaz, com menos gasto e mais garantia e segurança aos passageiros e barca conosco. E o segredo do sucesso desses motoristas extraordinários? O aplicativo My Mix, uma ferramenta revolucionária que os conecta ao conhecimento, a orientação e a eficiência. Com o My Mix, eles se tornaram pilares de segurança, adotando práticas que transformam a maneira como dirigem. Eu sou Carlos, motorista da Rápido Luxo de Fretamento, aqui de Campo Limpo, né? E estamos aí com a telemetria, né? No grupo, que vem ajudando a gente a trabalhar certo, assim, a acertar os nossos erros durante o dia a dia com o ônibus, né? E eu consegui chegar aqui no quadro, né? Através do meu esforço e da minha dedicação, confiando na telemetria. O aplicativo My Mix não é apenas uma ferramenta, é um aliado. Um aliado na busca pela excelência, na construção de um futuro mais seguro e na garantia de um caminho mais próspero para todos. Nós somos aqui na unidade de Campo Limpo, Paulista, inaugurando o Totem para a consulta da performance dos motoristas na telemetria My Mix. Então, isso para a gente é um marco, porque é o primeiro que a gente está inaugurando, se Deus quiser de muitos, o Totem para que o motorista possa acompanhar a sua performance, como é que ele foi no dia, como é que ele foi no mês, como é que foram os eventos, como é que foi o consumo e se ele está na faixa verde ou não de performance geral. Então, isso para a gente é muito importante. No Totem, para que os nossos motoristas possam estar acessando as informações dele sobre a dirigibilidade, isso para mim, falando como parte do treinamento, ajuda bastante, porque eu tenho uma certa dificuldade aqui com relação a alguns motoristas que têm dificuldade com a tecnologia. Já tendo o Totem, para mim, aqui já fica tudo mais simplificado. Se ele não adere ao aplicativo no celular dele, por qualquer motivo pessoal, nós vamos estar ajudando ele a fazer esse acesso aqui no Totem. Então, para mim, de antemão, já é muito importante e é um avanço muito grande para o nosso grupo. Juntos, continuamos a trilhar novos caminhos, impulsionados pela inovação, pela segurança e pela excelência. O Grupo Belarmino e a Mix Telemactis, unidos na jornada rumo ao futuro de sucesso e responsabilidade. Juntos, vamos além. Sempre conectados pela segurança. Juntos, vamos lá.